Música Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira, Samarine vem pra dançar De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar Com seu jeitinho tão parceira, fez o corpo inteiro cantar Roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita, se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia de olhar Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar Música Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar Me fez o povo inteiro chorar Me fez o povo inteiro chorar Me fez o povo inteiro chorar Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Obrigado.